Yeeeey! Mais um dia neste carro! Paisagens... Quinto dia. Não, gente. Quinto, Mack. Só falta mais... seis. E agora? Como a gente vai embora daqui? Bom, estamos indo para a nossa próxima aventura. Dez minutinhos do hotel, a gente tá chegando na famosa Praia Preta da Islândia, que, quando você fala, parece que é a única que existe, né? Meio que todas as praias são de areia preta, porém... Eu acho que talvez essa seja a mais bonita, ou a mais bonita mais perto da capital. Tá lotada! Nem desfiara. Tá mais cheio que a Praia da Barra. Deixa eu falar, eu tô muito ansiosa por esse rolê. Eu lembro de vir as fotos da Mack e falar, mas como isso é possível? Agora eu vou ver pessoalmente. É uma praia perigosa. Olha! É uma praia que tem ondas traiçoeiras, tem aviso lá atrás, assim, porque... Mas alguém quer entrar no mar nesse mar? Não, não é de entrar no mar. É uma onda... Se você ficar muito perto do mar, as ondas se juntam, elas, entre elas. Aí vira uma onda grande, te arrasta pro mar e várias pessoas já morreram. Jesus! Então assim, não pode chegar muito perto do mar, não pode. Virar suas costas para o mar, jamais. É sério? É. Não, não pode. Por quê? Sempre olhando pro mar. Por quê? Aí você não sabe o que tá acontecendo, entendeu? Ontem, quando a gente desceu na praia, que você não desceu lá. Mas o cara falou, não vire suas costas pelo mar. Eu falei, eu sei. Então não pode. Virou as costas, o mar é traiçoeira. Mar ou cacho? O que que fala demais? Mar ou cacho? Ah, eu acho que mar, né? Que é maior, né? Não, e o mar tem a onda. A cachoeira é aquela bagulho constante que você sabe como vai ficar. O mar, do nada, pode ir traiçoeira. Vamos lá, vamos lá. Ou uma traiçoeira. Vamos com muito cuidado ver essa praia. Com muito cuidado. É uma praia com estrutura brasileira. Não tem barraca, mas tem, ó... Olha o coco. Ó, então, tem as colunas de... Como a gente vai ver ali, né? Mas aqui tem a explicação geológica da Praia Preta. Que legal! Pra quem quiser ler aí, né? A galera da geologia. E aqui tem a vida marinha, vida... Olha, tem a ver com lavas. Vida pássara. Tem um pequeno mais lá que tem a ver com lavas. Você não percebeu ainda? Já, já percebi. Olha, tem até um food truck, hein, da Praia Preta. Gente, olha pra lá. Olha aquilo. É. Hoje tá menos neblinas, se bem que agora aqui tá um pouco mais, né? É, é. Mas tá menos que ontem. Olha o barulho do mar. Hoje ela tá amarelinha, ó lá. É. Tem um negócio ali com nível de perigosidade. Periculosidade. 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 É a periculosidade da praia. Vamos ver hoje. Tá amarelinho, ó. Tá médio. Médio perigo. Quando tá verde, tá... Ó, é igual o semáforo de trânsito, né? Ó, não pode ir na zona amarela. Olha aqui, ó. Dangerous. Sneaker wave. Onda traiçoeira. Keep a safe distance. Mantenha sua distância das ondas. Nunca vire de costas para o oceano. Gente, como é possível esta merda? Gente... Gente, sabe o que parece? Você apertou o botão do PB. Ó, presta atenção. Você tava ali, né? No colorido. Ah, legal. Agora, presta atenção. Vou apertar o botão do PB. Ih, peraí. O moço de jeans. Peraí, vai. Peraí, vai. Então, ó. Tá aqui no colorido, ó. Colorida. Tá, vou apertar o botão do PB. Ó lá. PB. Se você virar para as nossas roupas... Não. É. Coloridíssima. Maqui, Maqui. Olha isso. Então, exatamente. Ali são as colunas de basalto. Tipo aquelas do primeiro dia, sabe? Aquela formação. Ali é uma caverna. Enfim, a caverna também é muito perigosa, né? E o mar... Qual que é o lance do mar? Você vê que parece que tem um degrau, assim? Tem um lugar que a onda quebra muito perto. Tá vendo? Tô. Então, aí ali é que elas se juntam. Pequenas ondas se juntam. Falam, vamos foder com eles. E vira uma onda gigante. Ah. E essa que é a onda traiçoeira. E ela vem quando você menos espera, te arrasta pro mar. E aí... Se você for arrastado por esse mar, já era. Você vai morrer ou afogado ou de frio em dois segundos, né? Então, é... Que doido, né? Tem isso. Tchau. E aí... Tchau. E aí... Olha, vocês teriam uma noção, uma pequena noção do tamanho Mas não dá pra ter, é muito, muito grande A Carol é essa aqui, isso aqui, ó Esse pontinho, vocês viram, né? Ela tá de costas pro mar fazendo uma selfie Opa, aí sim, cuidado, cuidado com ele Eu não sei o que eu olho Não sei se eu olho areia, o mar, ou se eu olho esse negócio É, penhasco Penhasco era a palavra que eu tava querendo Que eu fiquei falando precipício ontem, penhasco Mas que coisa maluca Dá um bug no cérebro, você vê um negócio que você sempre viu de outro jeito, de outro jeito Ah, mas tem praia de areia branca Tem, tem praia de areia rosa Exato, e tem a praia de areia preta Meu Deus, olha aquela pessoa de vestido e eles tão fazendo ensaio fotográfico de noiva Ah, pré-wedding Ela está de vestido e manga regata Mano, quando eu vim... Quando eu fui no avião, tinha uma mulher indo de noiva lá no avião Uma galera faz ensaio Mas não é noiva, tipo, será? É, é Batalhou, hein? Tá batalhando esse look Não venha com esse look, tá? Na praia preta Ela tá de bota de salto alto No verão, você caminha pela praia É, por que não? Você caminha pela praia Lindo dia de verão Repórter, repórter esbanho Tá verão lá, não vai fazer frio Porque ninguém falou isso Jamais ninguém falou isso pra você Você caminhada pela praia tranquilamente Deixa eu fazer um comentário aqui rápido Por que que a bota melhor que tênis? Porque imagina a areia e as pedrinhas entrando no tênis É... E olha, a nossa bota... Ela se recuperou, viu, pessoal? Aê, gente! Olha aqui, um novo vídeo A palmilha deu uma cagada? Deu Levemente Levemente, levemente Nada que esteja... Agora já tá tomando o meu formato do meu pé de novo A minha também, eu já tinha esquecido até Nada que atrapalhe a performance dela Não, gente, ela secou, tá? Secou, aquele aquecedor... Vocês viram que foi uma luta A gente quase morreu, né? Numa sauna Foi, mas elas estão aqui guerreiras Guerreiras, ó Vencedoras Caminhando por Reines Fiara Carol, você tá comprovando que a pedra é de verdade Tá, ó Aquela flor que parece de mentira Parece aquelas pedras de... Policarbonato? Poli... É, do... Carbonato Policarbonato, é Da Disney Mas não é Do passado Olha, a mulher quando acha um banheiro no meio do nada Amen A gente veio agora em um canyon Cujo nome esqueci Mas vai estar aí na tela E aí aqui tem a área de descanso, né? Onde para o carro Tem um banheirinho E ali Seguiremos o caminho para ver o canyon Até lá em cima Eu comprei uma capa de chuva ontem Eu tinha, né? Roupa Dois casacos impermeáveis Mas eram mais curtos Aí eu comprei essa capa de chuva aqui Mais comprida Mais que tenha escrito Iceland Né? Para eu ter uma capa de chuva islandesa Olha, aqui tem um aviso, ó Devido ao tráfego intenso Condição da natureza e infraestrutura É muito ruim E está... Como chama? Pode ficar pior Pode ficar pior Então ande apenas no caminho Para proteger a natureza Tem um caminho certinho aqui Não pode sair andando na grama Ai, aqui vai ter o nome Que eu queria... Que eu esqueci Cadê? Aqui, ó Fjæ... Fjædragallflurf Não Fjædragjúfur Fjædragjúfur Lugares onde não pode ir Lugares onde pode ir No Katja park Que lindo Tudo bem que hoje, né? Com essa neblina Vai dar para ver muita coisa Mas eu tenho uma curiosidade islandesa Para você que você vai gostar Que eu li no livro ontem Sabia que na Islândia Você nunca ia precisar falar Que seu nome é Karol Ka? Porque não existe a letra C No alfabeto islandês Cala a boca. Aham. Sério? E tudo é com K, você vê? Várias coisas são com K. Não existe. C, G, tem W e Z, eu acho, se eu não me engano. Isso se chama o quê? Perfeição. Perfeição. Caramba! Olha o nome desse... do canyon. Tenta ler. Deixa eu ver. Xadra... Isso. Isso. Minha metade do caminho já é uma belezinha. Nossa, se eu não tivesse mijado e eu ficasse com essa aguinha aqui, ó... Xixi não acerta na calça. Nossa! Que coisa, hein? Nada mal, hein? Algo me diz que o Bieber sentou aqui. E aí, o que aconteceu? Botaram a placa pra ninguém mais, porque ele estragou a fauna da Islândia. Não, porque... o perigo foi o da mãe, né? Mas não é pelo perigo não, ó. Clothes for flora protection. O humano que se foda. Bonito. Mas lá de baixo é mais bonito. Ali eu não sei ainda. Chega aos do topo. Cansei. Aqui de cima perde a visão... Quer dizer, vamos ver dali, né? Não, porque lá é mais bonito. Ah, mas é belíssimo. É, não. Não tem nem o que dizer. As ovelhinhas dormindo na beira do rio? Ou, devia ter muita gente que ia até ali. Hã? Devia ter muita gente que ia até ali. Muita. Muita ali? Ah, sim, com certeza. Aqui é a mesa, aí a vista da... Não. Nada mal. Olha, eu queria sentar pra ver a cozinha. Uma cozinha islandesa, entrar em ação. Não, mas é melhor... Melhor a natureza, né? Do que a cozinha. Achamos esse restaurante no Google. E ele fica na cidade... Soletra a cidade pra gente. E a gente vai soletrar e vocês tentam falar o nome da cidade. Vai. Vai demorar um pouco. K, I, R, K, J, U, B, A, E, J, A, R, K, L, A, U, S, T, U, R. É nessa cidade. É mais ou menos K, K, J, U, B, A, E, R, K, K, L, U, S. Isso. É nessa cidade que fica esse restaurante, que é o Cajar, né? Grande Cajar. Olha, tem massa. Peraí... Tanta forma! Inglês. Tem massa. Tem o quê? Seafood pasta. Eu quero um baked cheese. Olha, Arctic Char tem em todo lugar. É um peixe daqui. Todo lugar que a gente foi, tinha. Quer o quê? Eu quero um baked cheese. Hum, baked cheese, claro. E acho que mushroom pasta. Eu quero seafood pasta. Baked cheese a gente vai dividir, né? Tá. Olha aqui. Não, não. Isso aqui se chama Alegria. 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 Larga isso e come. Tchau. Gente, eu perdi a chegada da comida, porque é aniversário da minha mãe. Eu tava numa ligação, dando parabéns pra ela. E você já começou a comer, né? Olha que loucura! A Maki faz aniversário dia 15 de março, e eu dia 21. A mãe da Maki faz aniversário dia 24 de junho. Junho? De junho, e meu pai dia 27 de junho. É. Tá boa a massa, né? Maki, tá boa, claro. As fãs de cogumelos, a minha é de frutos do mar. Vamos ver, vou comer agora, peraí. Nossa, a minha tá boa, 1 grau. Ponto perfeito. Olha a Masterchef, ó. Bom. Vira. Vira. É tipo a sopa de frutos do mar. Sopa de frutos do mar. Sopa de frutos do mar. Hummm. Bom. Pra provar mais uma conta que deu, dá entre 14 e 16 mil. Mas mais pra 15 mil, né? Entendado? Essa aqui deu mais cara porque a gente pediu o quê? Pão extra, que tava perfeito para as duas pessoas, né? Então... O meu, uma entrada, um prato principal cada um, uma sobremesa. Pão extra. Bebida, café. Café. É o meu preço. No livrinho de Curiosidades da Islândia, que eu li ontem, tem uma curiosidade que é... Não tem jeito. A Islândia é um país caro pra visitar. É? É isso. É verdade. O estado do carro de quem faz uma road trip é assim, ó. Deixa eu ver, deixa eu ver. Tudo resto, ó, resto de bebida. E olha que todo dia a gente tira. Olha aqui, esse aqui não tem nem onde botar essa lata vazia. Não estamos a ver. É assim. É assim. Você vai acumulando bebidas... Aqui, ó. Estacando a calça. Da pessoa que molhou a calça. O que você tá comendo? Chocolate, cara. Ah, tá? Não. O quê? Um jato de ar. Agora a gente vai ali na... Ah, então. A gente parou no mercado aqui da cidade. E aí agora a gente vai abastecer o carro, que estamos com meio tanque. E aí a gente vai dar um calorzinho na cidade aqui, né? E aí vamos seguir pra uma lagoa de uma geleira. Uau! Ficar uma hora e meia daqui. Torcendo pra que pare de chover até lá. Sei lá, né? Acho que sem esperança. A esperança existe demais. Eu amo, eu falando. Acho que sem esperança, galera. A esperança existe. Mas... Aqui, ó. Mesmo esquema de sempre. Passa o cartão ali. Escolhe quanto você quer botar. Botei 5 mil coroas, que vai dar quase pra encher o meio tanque que falta. Ficou. 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 Aí, foi. Marro Linda. Na beira da estrada. De Roberta, Bianca e Catarina, na beira da estrada. E sua cachoeira particular, no Riacho, onde ela está bebendo água. Olha lá. Olha ali. Ah, só dá pra ver a bunda dela agora. Moro também, né, Marcos? Ela tá encarando... Ih, parou um cartelinho. Essa aqui tá encarando muito. Bastigando. Ela batigou porque paraste. É. Quer brigar? Olha lá. Subiu. Subiu do riacho. Ai. Eu já tô te olhando. É. Claramente. É muito fino, é tipo uma torneira vazando. Vamos lá. E a gente tá indo... Ah, não. Na verdade, a gente vai dormir... Opa! Em Rofre. É. Mas a gente vai parar em outros lugares antes. Mas eu parei aqui, por acaso, a placa está aqui, né? Conforme a Carol acabou de dizer, drive-thru de cachoeira. Só nem sai do carro, ó. Aqui, ó. Pronto. Aqui, ó. Vamos ficar olhando esse carro. Pronto. Vai. Puxa vida. Vou até puxar o freio aqui, pra ficar à vontade. E aí? Isso, né? Que delícia. E o sol apareceu. Não, sério. Mentira, não tá o sol. Não, tá sim, ó. Mas chega, ó. Ali o sol tá ali, ó. Na verdade. Ali na montanha de neve, é onde o sol tá. É, de vique. Era. Mas se bem que a gente tá falando, ia estar pressionando as botas no vidro. Ai, meu Deus do céu. É mesmo? Não cala a boca, não cala a boca. Ih, a carinha é triste. Feliz, feliz, feliz. Atenção. Vamos falar a verdade sobre essa flor agora. Vem cá, ela não tem flor... Não tem cheiro de vela? É uma vela cheirosa? Tá sentindo? É, tô sentindo. É que são muitas, né? É bela! Puta! É o cheiro de... Vela? Olha... Quadro ou foto, ou vídeo? Vamos aproveitar esse campo aqui. Não, gente. Vasto, de Alaskandupini. Pra contar que ela é uma praga. Pra contar que ela é uma bela praga. Assim como vários boys que você já conheceu na sua vida. Sabe aquele barco que você... Gato, uma praga! É essa flor. Conta por quê, vai. Então, porque trouxeram ela pra Islândia do Alasca. Ela é uma flor... Alas... 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 Quem vem do Alasca? Trouxeram ela pra plantar na beira das estradas pra evitar erosão. Ou seja, que a terra... Invadisse as estradas. Invadisse as estradas. Porém, essa desgraça dessa flor se alastrou de uma forma que ela... Tá matando a vegetação. Matando a vegetação local. Então, ela é linda. E cheirosa, acabamos de descobrir. E cheirosa. Em grande quantidade, né? Porque a gente já tinha visto ela várias vezes. É. Mas... Ela é... Tem cheiro de vela que tem cheiro de praia. Nossa, é mó bom. Ocean breeze. Mas ela é meio... Praga. Gente, é muito impressionante. A gente saiu de um campo verde cheio de flores para a lua. Em dois minutos. Cinco minutos. Cinco minutos. A gente veio parar na lua, ó. Tá tudo cheio de pedra. Olha as montanhas lá fora, ó. Se você fosse me falar assim, Mark, como que você resume a Islândia? É isso. Tipo assim, você olha pra um lado, é um campo de flores. Aí você olha pra outra, lua. Aí você olha pra lá, uma montanha de neve. Aí você olha pra ali, cachoeira. Cachoeira. Não, olha que... Surreal. 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 Já muda. Já muda e vira outra coisa. Ó, já vai virar meio que um deserto. Agora a gente tá indo pro deserto. Saindo da lua, indo pro deserto. Assim. Não tá. Tá assim. Tá caindo no meu olho. Tá bem fininho, mas tá. A gente tá discutindo se tá chovendo ou não. Tá assim, tá assim. Mais uma escalada de pedras. Mas agora, pra ver outra coisa. O que vocês acham? O que vocês acham? Chutem. Não é cachu. Não é cachoeira. O resto podem chutar. Ninguém vai acertar, eu acho. Não é um cânion. Pronto. Se não tivesse neblina ali... Ah. Daria pra ver uma dica. É. A gente tá vendo, mas vocês não. Deixa eu ver. Deixa eu ver. É. Dá pra ver mais ou menos. Nossa, bicho. Mais ou menos. Parece bonito. Que isso? Do nada estou na Antártida de novo. Que isso, Maqui? Olha aqui, ó. Islândia? Antártida? Não sei. Ó. Apenas uma lagoa na geleira, cujo nome esqueci, claro. Gente, eu nunca tinha visto uma geleira, eu acho. Não, nunca. Você nunca tinha visto icebergs. Desculpa, nunca tinha visto um iceberg. Nunca? Não, onde? Ai, é que eu já vi tantos esse ano que eu tô... Ai, desculpa. Eu já vi muitos esse ano. Desculpa. Não, onde que eu vi um iceberg, não? Ah, não sei. No Titanic. No filme. Só. Mas isso aqui é muito diferente da Antártida, porque jamais teria icebergs e grama. É só icebergs. Na mesma cena. É icebergs e gelo, só. Pra terra firme também é gelo ou neve. Aqui não. Tipo, tem terra. Tem grama. Grama. E? Pedras. Não, é isso. Pra mim, a Islândia é um grande bug no cérebro. É um grande pupurri. Não, ele deu um tilt assim no seu cérebro e começa a ver tudo junto. De um jeito assim, tipo... Quê? É um pupurri de vibes, eu diria. É, é isso, é isso. É um feat de vibes, natureza. Eu só vou ver um iceberg como vou chegar aí muito perto. Mano! O que tá acontecendo? Eu não tava esperando ver isso hoje. Maki, pelo amor de Deus! Tô, quero sentar nessa pedra aí, faz uma foto minha. Vou tirar o microfone pra não sair com esse guaxininha aqui na... Tá? A Carol quer pegar um iceberg, mas ela tá pedindo pegar só um pedaço de gelo. Isso não é um iceberg. Vou pegar lá. Tem que me molhar inteira. É. Eu vou jogar uma pedrinha, tá? Fez um pouco de eco. Ó, é mó grandão, Maki. Vai. Você tá destruindo o iceberg, é isso? Que horror. O que você tem contra ele? Ah, errei a mira, errei a mira. É duro pra caramba. É gelo, né? Tá chato, hein? Ah, me deixa. Quantas você vai acertar, você acha? Tranquilo. Putz! São muito... Você tá afastando ele. Não, tranquilo, tem o seu tempo. Agora vai vir uma pedrone. No seu tempinho... Não quebra. Não, quebrou. As primeiras vezes quebrou. Então, gente, assim... Eu não sei o que falar. Sabe o que parece? Que tem um monte de isopor na minha frente. Que eu tô numa água poluída, tá? E que tem... Soltaram vários isopor. Não, não é. Não é isopor. Eu tô num choque, eu tô num choque. Pegue. Pegou? Tá na minha mão. Olha aqui. Não é lindo, ó? Não, gente. Para. Para! Eu não tô bem. Luchado go a lagoa. Locação por hora que entram as coroas. Maqui, olha! A cara tá com um iceberg na mão aqui, ó. Hum! De gelo pra um drink. Quer morder? Vou morder. Pode, né? Claro. É salgado? Não, é doce. Quê? Doce? É, água doce. O que é que eu gosto de nada? Com gelo. Bom! Mas o gelo de água do mar é muito salgado. Jura? Bom, bom. Vamos devolver ele pro habitat natural dele. Pronto. Voa, gelinho, voa! Afundou até o fundo, coitado. Nossa, agora que eu cheguei mais perto, parece mais um cachorro ainda, é verdade. Aqui, ó, um cachorro deitado. Deitado com a cabeça assim, em pé. É. Além das paisagens que mudam a cada segundo, o clima também. Afedou, hein? Aqui não dá pra ver nada mais. A gente tá indo na praia sem gelo, a Diamond Beach, mas acho que não vai dar pra ver nada. Tem muitas pontes de uma mão só na Islândia. A gente tem que esperar, né? Ou vem de um lado ou vem do outro. Olha aqui, vamos passar na volta. Daqui uns três dias, quando a gente vai voltando, que agora não vale a pena. Não dá pra ver nada. Aqui, ó. Você espera o amiguinho passar. Aí vai. Opa, tá vindo outro ali e outro amiguinho. A lei que prevalece é a do bom senso, ó. Pronto. Agora é sua vez. Parece que sim. Então, o caminhão é ele. Vai ter que esperar. Vai. Quem tá dentro da ponte tem a preferencial. Porque não vai ter como os dois passarem. Então, sim. Essa é apertadinha, hein? É apertadinha. O caminhão vai passar justo. Vai passar justo. É um trailer. É um trailer, não é? Um carro levando um trailer. Um carro levando um trailer. Pronto, amigo, pode ir. E duas bikes, hein? Sim, mano. Vai que é tu, irmão. Vai que é tu, irmão. É bonito. Mas a gente sabe como vai ser o quarto, né? Você quer negociar? Sabemos. Mas vai que tem algo a mais. Vai no próximo, vai no próximo. Vem comigo. Como é o nome do quarto? Morsayoko. Máquina é muito diferente. Ele tem o pé direto. Olha, olha o teto. O teto é diferente. É verdade, é mesmo. Tem um teto aí. E tem espelho de cozinha. Olha, é diferente. É, é mais moderno. Tem armário, tá? Tem uma foto de uma aurora boreal. Olha, tem varanda! Olha lá. Olha lá, menina. Vai falando que é igual. Peraí. É nosso e desse quarto aqui que eu posso bater. Olha, uma varanda transparente. E o banheiro, vamos ver o banheiro. Que vergonha! Nossa, eu fiquei sentindo vergonha. Meu Deus, tem uma... Tem uma porta no box. Agora... Essa cama... A gente não vai conseguir separar. É, não é. Ah, dá um pouquinho. Faz assim, ó. Olha, eles pensam em tudo. Será que sai? É, sai e sai, mas não precisa, né? Mas ó, o teto é diferenciado, ó. Aqui, a arquitetura do teto é diferenciada. Tem um bagulho de botar a mala que não tem... Tem um banheiro, você já viu? Tem um banheiro. Eu achei um bom banheiro. Tem um box... Tem uma porta no box. Nossa, é topíssimo esse banheiro. Marques, você não sabe de nome de como... Ai, daí, nossa. Ele tava deitado, assim, ó. A bundona pra cima. Olha a vista da varanda do quarto do hotel. Quem é que esse chilezinho tá com o pé do cara? A Carol tá no telefone lá, falando com o Manoel. Mas olha isso. Olha! A gente nem mostrou a recepção do hotel quando a gente chegou. Não? Não, porque você tava no telefone, aí eu tava fazendo check-in. Ó. Mas é chique, hein? É chique e moderna. Ao mesmo tempo, tem uma vendinha ali, que tem um bar. E a gente vai jantar num restaurante do hotel. Pois, preguiça de sair. Ai, olha que gostoso ali fora. Acho que só hoje eu reparei que fala... Que escreve matse deal menu, em islandês. Ai, é mesmo. Vamos ver o que tem no matse deal. Ah, não acredito. Sopa de frutos do mar, claro. Ah não, Max. Sopa de cogumelo. Tá proibida de pedir. Eu vou pedir o que eu quiser. Baked cheese também tá bombando, hein? É mesmo. Cordeiro sempre. Rutabaga? Eu não sei o que é rutabaga, não. Arctic char sempre. Frango. Já sabe o que eu vou querer, né? Gente, vocês não sabem o que eu pedi. Uma sopa de frutos do mar. Olha, olha, olha. Nossa. E a Carol pediu um queijo de prato. É sobre, sabe? É sobre jantar por queijos. Olha, bonito, tá? Finalmente vou experimentar. Gente, parece um salmão. O Arctic char. Olha aqui. É mesmo rosa. É rosa assim? Olha o que é rosa. Dentro não. É assim. Só é mais mole, parece. Rui? Deixa eu ver, deixa eu ver dentro. Pô, parece muito salmão. O que é isso? Mas não gosto mais de salmão. Não? O peixe não tem gosto de nada. Tá brincando. Isso daí é a casca. É. Bom? Um purê. Tem isso aqui. Mas como assim? O peixe não tem gosto de nada? Ah, não consigo comparar nenhum outro peixe, entendeu? Entendi. E aí, olha o que chegou. Thank you. Obrigada. Eu amo. Eu tô pedindo a sobremesa e a maca e o prato principal. Mas adiantou um pouco. Eu me adiantei, gente. Então, nota qualquer nota pro... Qualquer nota. É. Esse é um vlog menor. Por quê? Eu acho que é menor. Não sei. Talvez. Talvez seja menor. A gente tá no deck do nosso hotel. Olha aqui, ó. Chato, né? Olha que chato. Eu tô com a mala aqui, ó, na mão. Com frio, porque eu não tô com a roupa certa. Amanhã é o último dia que a gente vai dirigir para oeste. Acho que a gente vai mais um pouquinho. E aí, começa a voltar. E aí, a gente começa a voltar. E aí, faz umas outras coisas e tal. Mas... São dez da noite. Dez e meia, na verdade. Eu falei pra Maki que, assim, eu tava ali comendo. Aí, comecei a me sentir cansada. Falei, nossa, tô cansada. Daí, eu olhei o relógio. Dez da noite. Eu, ah, tá. É por isso. Então é isso. Fiquem aí com... Amanhã, a gente mostra o blackout? Ah... Quer fazer o teste do blackout? Vamos, tá bom. Peraí, a gente vai apagar a luz. Apagar aqui. Ué, tem... Ah, essa luz aqui. Parece ser o mesmo tecido. Ué, não quer apagar essa luz. É ela mesma? Não sei. Vai. Vai. Vou lá, hein. Vou lá, hein. Deixa eu desejar. Tem o problema que é curto... Curto embaixo. Deixa eu desejar. Olha aqui! Dia. Dia? É. Nossa! E aqui, ó... Aqui é tipo assim, ó... Não tem o que fazer. Hoje vai ser uma noite de máscara, então. Vai ser uma noite de máscara. Tchau. Tchau. Está olhando a minha bunda! Tchau, tchau. Tchau, tchau.